Mega Eletrofunk Brasil Hoje eu vou dançar, vou me acabar Sem me preocupar, só quero beijar A música não para, eu só quero zoar O DJ vai tocar, vou me libertar Mexa seu, mexa seu, mexa seu corpo Mexa seu corpo, venha sentir Quero te mostrar, mexa seu corpo Mexa seu corpo, venha dançar Vai se apaixonar Quero um beijinho dela, mas ela não se resolve Se não gosta, devolve, se não gosta, devolve Vou colar meu corpo ao teu e te apertar bem forte Se não gosta, devolve, se não gosta, devolve Ou é tudo meu? Ou não quero nada Ou é tudo meu? Ou não quero nada Ou não quero nada Ou não quero nada O DJ tá tocando, geral perendo a linha Hoje a festa é nossa e quem comanda é as novinhas O DJ tá tocando, geral perendo a linha Hoje a festa é nossa e quem comanda é as novinhas Aquecimento da Maiar Aquecimento da Maiar Aquecimento da Maiar Aquecimento da Maiar Eu tô indo embora, escuta o que eu tô falando Eu vou pro litoral, amanhã tô litorando Não esquenta a cabeça, nem fica se estressando Eu vou pro litoral, amanhã tô litorando Desce me olhando, vai, desce me olhando Ai como eu tô bandida Ai como eu tô bandida Desce me olhando, vai Desce me olhando Ai como eu tô bandida Amanhã tô litorando Mulher de um homem só É uma mulher sofrida Mulher que tem dois homens É evoluída Mulher que tem três homens É uma atrevida E é que tiver mais 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 Sou aquela garota que você sempre sonhou Na rua sou santinha e na cama sou terror De dia patricinha, de noite sua nem feitinha Vem aqui comigo, vem me deixar doidinha Clic boom, claqu boom, claqu bum-Bo-Bo-Bo-Bum Clic boom, claqu boom, claqu bum-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo-Bo Passador vai te pegar, novei e pinde o fom-Bum Pereyereca no show toutoutoutoutoutoutoutou Eu tô contigo, pegando ela Pensando naquilo, chonada naquela Eu tô contigo, pegando ele Pensando naquilo, chonada naquele Eu não sei se vou te perdoar Você machucou meu coração Não quero saber sua decisão Não dá mais, não dá mais Vou embora Fiquei muito mal, confesso que entrei em choque Não me ouvi mais, ela tá curtindo o rock Play no Guitar Hero e meu inglês melhorou Vou beijar na tua boca, tu não vai sair daqui Vai Siri, vai Siri Vai balançando o corpinho, só não vai deixar cair Vai Siri, vai Siri Eu não quero nada sério Eu só quero é ser feliz A minha vida tá de boa Do jeito que eu sempre quis Vou descendo e rebolando Rebolando, 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 rebolando Que bebida é essa? Que bebida é essa? Que deixa ela doidinha e no final ela se entrega Ela tá doida, completamente tomada Chapada, embriagada, rebolando pra você Eu quero muita curtição, sabe como é que é Vou pra noite pra beijar na boca, vale o que quiser Eu já tô suada, tô molhada de tanto dançar Então chega bem pertinho e me faz relaxar Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Nega que não quer um novo histórico comigo Abre esse bebê, vai dobrar com a cachaça Põe a banha, mão na tentação E fala que é minha Mas se a balada é boa Tô dentro, o DJ toca Novinha, sabe que é? Olha comigo, vai Adoptado, diz que faz um bem molado Vem pro papai, atira lampião Eu não sou mais boba Te fiz uma proposta Você não quis mudar Agora não tem mais volta É tarde demais Tomei minha decisão Não foi sujeito homem Agora aguenta coração A mistura da música eletrônica Com a classe do funk O ritmo que não deixa ninguém parado Eletrofunk Brasil Eletrofunk Brasil Eletrofunk Brasil Eletrofunk Brasil Eletrofunk Brasil